Quanto tempo? Teleponto, Elisa. Quanto tempo? Teleponto, Elisa. Quanto tempo? Teleponto, Elisa. Teleponto, Elisa. Teleponto, Elisa. Começa agora a história de Fran Navarro. Olá, Fran. Bom dia. Bem-vindo ao Estúdio 1924. Antes de iniciarmos a tua história de vida desportiva, até para fecharmos o capítulo do último jogo da Primeira Liga Portuguesa no Dragão, hoje, mais a frio, como é que analisas o jogo, o teu golo e o momento de superação? Porque a equipa esteve a jogar com 10 praticamente toda a partida. Olá, bom dia, Miguel. Bueno, o partido contra Porto foi um partido que demonstramos de que estamos hechos e quem somos, porque toda a semana planeando um partido e no minuto dois o partido cambia totalmente. Havia que adaptar-se a algo que tendríamos que fazer com 10 jogadores e eu penso que o equipo estuvo impressionante. Todos pusimos mais de a nossa parte e sacamos um resultado muito positivo. em um campo que levávamos aí em Rio Vicente, aí em Dragão, não havia conseguido nunca nenhum ponto. E estávamos muito contentos do ponto aí obtenido. E o momento do golo? Começa no Andriu, termina em ti. Quantas vezes é que já viste o golo que apontaste no Dragão? Sim, depois do partido estive todo o partido... No, bom, vi o partido e o gol o visto mais vezes, porque é um gol que, para mim, eu penso, é que é o gol mais bonito que eu fiz em minha carreira. Porque, no final, este é o primeiro ano que estou aqui em primeira divisão e fazer um gol contra Porto sempre foi um sonho de qualquer jogador. E um gol que é muito bonito, que começa com Andriu, passa por todos os jogadores do campo e me chega a mim em uma situação que tem um recurso que, talvez, de 30 vezes, pode sair uma vez, duas vezes. Mas, bom, era o dia de fazer gol e de fazer história aí em Dragão. Foi o teu melhor gol da carreira? Sim, eu penso que sim. Porque, em cima, era contra Porto também, sabe? Contra um grande, que também é bonito meter um grande. Fran, vamos agora começar com a tua história de vida desportiva. Como é que tudo começou? Quantos anos é que tu tinhas quando te apaixonaste pelo futebol? Bom, o futebol sempre foi o que a minha mãe, desde que me tinha na barriga, sabia que eu ia jogar futebol desde pequeno. Toda a casa era llena de balões, todo de futebol. E, bom, a minha história começou no equipo de meu povo, que era Apolo, de Pinedo. E, ali, estive até Levine, que era mais... Era futebol 7. Ali, fichei por o colegio Salgui e estive dois anos em futebol 7 também. E, ali, me fui a infantil com o Levante. Estive um ano no Levante e já dez anos em Valência. Ok. E o futebol começou por influência de alguém na tua vida, pela tua família? Ou foste tu mesmo que decidiste, é isto que eu quero? A ver, desde pequeno já... Já cogí uma pelota e eu já... O deporte era o que... O futebol eu sabia que ia ser o que eu ia jogar. Já falaste da tua mãe. És uma pessoa muito ligada à família. A família é especial para ti. Falaste também do teu povo. És na zona de Valência, mas numa região mais pequena. Um povo. Nas afueras, na playa. A família tem sido importante para ti também nesta fase? Sempre foi? Sim, sim. A família para mim é a clave de onde estou agora. Principalmente, a ver, a família sempre me ha apoiado. Eu, por exemplo, todos os dias hablo quatro ou cinco vezes com eles, que eu sou muito, sabes? Mas a minha mãe, principalmente, é a que sempre me ha levado a treinar, a jogar todos os partidos. E é a que eu, sem ela, não estaria aqui. Fran, como é que surgiu a alcunha, o toro? Quando é que surgiu essa tua alcunha? Mais utilizada em Espanha, não é? Sim, bom, no Valência. No Valência, exatamente, não te posso dizer quem me começou a dizer o toro, o toro, mas aí no Valência sempre me chamavam assim, por a maneira de pressionar, por a maneira de jogar, que não tinha medo de pôr-la na cabeça e assim. E, afinal, já me puse no Instagram e era esse o mote que me suelen dizer. Já dixeste que foi por tua influência que entraste no futebol, sempre com o apoio familiar, mas, ao mesmo tempo, tens jogadores que sempre te inspiraram. Diego Costa, Samuel Eto'o, por que estes dois jogadores? A ver, eu penso que são jogadores mais parecidos à minha característica. Por exemplo, Samuel Eto'o não é tão parecido, mas é um jogador que sempre me gostava ver de pequeno e me fixei muito n' ele. E depois passou a Diego Costa, que eu sim que o vejo assim, que ele gosta de pressionar muito, as defensas sempre estão em conflito com eles, e é um jogador que me gosta muito. Hoje, quem é melhor? Fran, Diego ou Samuel Eto'o? Diego e Samuel Eto'o já estão arretirados. Mas, bueno, a qualidade está aí. Ainda enquanto jovem, e já no Valencia B, foste chamado à seleção de Espanha, estiveste no sub-17. Como é que viveste esse primeiro, acredito, grande momento na tua carreira? A ver, a primeira vez que fui à seleção foi sub-16, um ano antes do sub-17, e a primeira vez não te esperas. É uma ilusão que vou lembrar sempre. Me lembro de onde estava, que estava com a minha mãe, que estava com a minha família, e foi uma coisa super bonita e que sempre recordarei. Esperas voltar um dia agora à seleção A? Ojalá, ojalá. É um sonho ou objetivo? A ver, são coisas que... A ver, é um sonho, é um sonho de qualquer jogador, jogar com a seleção do teu país. Mas, bueno, se a coisa vai bem, nunca se sabe no futebol. Fran, já vamos entrar na história do Gil Vicente. Em Espanha, jogaste com jogadores que agora estão em Portugal e que são jogadores conhecidos. Foi para ti também uma inspiração, uma motivação extra para aceitares o desafio do futebol português, da liga portuguesa e do Gil Vicente? Sim, claro. A ver, igualmente que não houveram estado na liga. Sabe que a liga portuguesa é uma liga muito bonita de jogar e qualquer jogador quer jogar nessa liga. Mas é verdade que, tendo gente como Tony Martínez, Centelles, Uro Rásis, Pepe Lu, que também... Tu dizes, se eles puderam estar aí, estiveram a gosto, sabe? E tal, eu também posso fazer um bom ano e posso destacar aí em Portugal. Olha, mas antes de vives para Portugal, tiveste uma experiência na primeira divisão B da Bélgica, não é? Sim. Como é que foi esse momento? Como é que as coisas te ocorreram lá? Bom, esse momento, podia dizer que é o pior de minha carreira deportiva. Mais que nada também, em Bélgica, me costou muito o idioma, que aí falam francês, inglês, neerlandês, e eu estava um pouco perdido. E tampouco jogava de minha posição. Jogava ao extremo, meio centro, e a coisa não foi bem. Depois voltaste ao Valência B. 26 de janeiro de 2019, foi a data em que foste chamado pela primeira vez à equipa A, não é? Estiveste numa convocatória, mas não foste utilizado nesse jogo. Ali foi um primeiro sinal de confiança, também que tu sentiste ali por parte dos dirigentes do Valência? Sim, a ver, eu esse ano estava treinando, treinava quase todas as semanas com o primeiro equipe, e sabia que podia chegar a oportunidade. Sim, é verdade que esse ano em Valência havia muitos delanteros, e justamente essa semana, não sei se estava Gameiro, ou passou ali, não me lembro quem estava. Gameiro não estava. Gameiro estava lesionado. Estava lesionado. E Marcelino confiou em mim para esse partido, e pelo menos estive ali, não tive a sorte de entrar no campo a jogar, mas é uma coisa que também recordarei sempre. Fran, Gil Vicente, quando o telefone toca, quando o convite apareceu, o que é que pensaste? Foi difícil chegar à conclusão de que é aquele clube que eu quero, é para Portugal que eu vou? Sim, a ver, estava claro que quando me chamou Gil Vicente, é uma ilusão, porque eu nunca havia jogado na primeira divisão, e é como dizer, é um salto à minha carreira, estava em segunda vez no Valência, e sabia que era um passo muito importante para mim, e a Gil Vicente confiou desde o início, e de momento as coisas vão muito bem. E que balança é que tu fazes da tua presença cá no Gil Vicente? Como é que tu olhas para o clube, para a estrutura, para esta família agilista, para esta união que é visível entre todos? Sim, eu aqui estou super feliz, como te he dicho antes, desde que cheguei, desde o primeiro dia, o clube me tratou genial, os jogadores, o corpo técnico, fantástico, e quando um equipo confia muito em uma pessoa, as coisas saem de outra maneira, um equipo muito confiante, um equipo com o que quer ganhar sempre, e ao final as coisas estão saindo muito bem. Fran, acreditas que a estrutura da equipa começou a ser construída no estágio nos Arcos de Valdevez? Muitos jogadores novos, muitos jogadores que entraram naquele momento, essas raízes foram se criando, hoje há quem diga que um dos segredos desta equipa é a união entre vocês, o espírito de equipa que existe no balneário. Sim, sim, como tu dizes, as duas coisas são, é verdade que desde que começamos na pré-temporada éramos todos novos, não nos conhecíamos, e o equipo começou a conhecer-se, começou a querer melhorar cada dia, e o treinador fez um bom planteamento do equipo, e as coisas estão saindo muito bem. Fran, 6 de agosto, dia de estreia com o Boa Vista, e logo com dois golos, que grande momento, não é? Sim, impressionante. Como é que viveste o pré-jogo? Nervoso, ansioso? Sim, a ver... Com a família na bancada, penso eu, não é? Sim, meus pais estavam na grada, e foi um dia muito... Jogo com o Boa Vista, vencemos por 3-0. Jogo com o Boa Vista 3-0, sim. Sim, que é verdade que estaria mais nervioso se não tivesse estado a minha família aí, porque ao final quando está a minha mãe, está a minha pai, eles me tranquilizam... Ficas mais forte. Claro. E sim, que é verdade que me apoiaram muito e o partido saliu melhor, impossível. O dia de meu debut, meter dois goles, o equipo ganou 3-0. E sim, como já te dije antes, essa noite sim que... Não pude dormir toda a noite pensando e muito contento. Fran, recuando no tempo e olhando para essa pré-época que a equipa fez nos Arcos de Valdevez, hoje acreditavas que a equipa estava no quinto lugar, que iria estar a fazer esta campanha sensacional. No fundo, estás também surpreendido com a boa campanha que o Gil está a fazer? Sim, mas estou surpreendido mais que nada porque quando eu cheguei aqui, também, meus objetivos, bueno, meus objetivos eram crescer como futbolista e veias um equipo jovem, um equipo ambicioso e eu pensava, desde sempre, eu pensava que este equipo iria a fazer um bom ano, mas não pensava, tampouco, estar onde estamos agora. Como é que tem sido trabalhar com o míster Ricardo Soares e o seu staff? Que opinião é que tens sobre o treinador e a forma? O míster valoriza muito o futebol positivo, a liberdade para vocês poderem jogar o vosso futebol. Como é que tem sido esta ligação com o míster, esta tua experiência com um novo treinador? Sim, com o corpo técnico, com o míster, impressionante, sempre que algum jogador não sabe por onde ir, ele te leva por o caminho correto, sabe o que temos que fazer para melhorar cada um, e é um treinador que para mim, de todos os que eu tenho, é o que mais coisas eu saquei com ele, mais eu aprendi, e isso sempre sempre o vou ter em conta, porque isso vai, daqui dois anos, o que eu aprendi hoje estará com ele, sabe? Fran, o gol do Dragão teve um significado especial para o clube e para ti. Bates-te o record de número de gols numa só temporada. O que é que isso significa para ti? Impressionante. É uma coisa que não me imaginava para nada. Bom, é que nem pensava que podia chegar a estes goles do Horta, do Braga, outro motivo de orgulho. Até onde tu queres chegar? Bom, como digo, eu nunca me pongo objetivos de meter goles. O que é importante é que o equipo sume de três, sume de três em três, e se quanto mais goles pueda meter, melhor para mim e melhor para o equipo. espero o máximo possível. Fran, faltam dez jogos para o final desta primeira liga. Como é que vocês internamente estão a viver este momento que não era previsível no início do campeonato? Hoje, quinto lugar com mérito próprio. Como é que vocês vivem agora e como é que vocês vão viver este momento até o final do campeonato? Bom, estamos vivendo um momento muito bonito. Todos estamos muito contentos de estar onde estamos. Mas para mim o mais bonito que tem este equipo é como plantea os partidos e que não tem medo ao rival contra quem vai a jogar. Seja de Porto, Benfica, Sporting, da igual. Ou seja outro equipo qualquer. O equipo o plantea da melhor maneira possível e sempre sai a ganhar. Fran, tens contrato com o Gil Vicente até 2024. Estás a ser muito falado a nível nacional, internacional. Espanha volta a falar em ti. Estás tranquilo? Vestir a camisola e o símbolo do Gil Vicente é para ti e continuará a ser um motivo de grande orgulho. Pensas muito em relação ao futuro ou vives muito o momento? A ver, pensar no futuro para um jogador é tonteria? Tem que ter a cabeça centrada sempre e eu penso que pensar no futuro não me vai valer a pena. Te quedan 10 partidos de temporada e o único que o jogador tem que pensar é em acabar da melhor maneira possível este ano e que o equipo chegue o mais o mais o mais possível. Hoje tens o sentimento de que o Gil Vicente foi a escolha certa para ti? Sim, sem dúvida. E o Gil Vicente eu daqui 10 anos sempre pensaré que o Gil Vicente é o equipo que me deu a oportunidade de crescer futbolista e de estar onde estou. com 24 anos tens objetivos no futuro que grandes objetivos já dizeste que tens o sonho de poder representar a seleção A de Espanha de resto que grandes objetivos é que tu tens na tua vida? O que é que tu pensas para o teu futuro? Bom, também é uma pergunta um pouco... Eu o que penso é que a ver, a melhor carreira possível que tenha é verdade que, como te disse, o sonho de ir à seleção espanhola seria o mais top possível mas, bom, um equipo com o Gil Vicente que sempre confiado em mim sempre estaré orgulhoso de estar aqui. Fran, estamos a entrar na reta final desta nossa conversa ficaste surpreendido pela Liga Portuguesa? Agora que estás cá o nível competitivo da Liga Portuguesa? Sim, é uma liga muito bonita muito bonita de ver e é um escapalate muito bonito para os jogadores que, talvez, não tiveram oportunidade como, por exemplo, eu na Espanha e é uma liga onde todos os equipos estão muito competitivos e, sim, é verdade que a televisão é muito bonita de ver. Mais duas questões, Fran. Uma tem a ver com a onda agilista que se faz sentir neste momento, o número de adeptos e dos seguidores tem crescido, quer na nossa casa, quer nos jogos fora, vocês estão a sentir dentro do Real Vada esta energia tão boa e tão positiva. Claro, claro. Para nós, os aficionados, é... Al final, em um equipo, quando tens uns aficionados como temos nós, quando estás dentro do campo, quando não podes correr mais, eles, quando te apoiam e tal, vão para a última carreira, fazes que tudo seja mais forte e tenhamos mais união no equipo. Estamos numa semana que é mais curta porque jogamos já na sexta-feira com o Estoril. Como é que vocês vão encarar esse momento? É mais um jogo de uma forma tranquila? Tem sido esse o vosso discurso? Um jogo difícil que estão à espera? Sim. Bom, sim. Esta semana está claro que jogamos o viernes e temos dois dias de treinamento só, mas o equipo vai plantear o partido como qualquer outro e vamos dar a cara segura. Sabemos que o Estoril está fazendo um bom ano também. Também é como a revelação de Portugal, mas sabemos que se jogamos como nós sabemos, podemos ganhar perfectamente. Fran, queres deixar alguma mensagem para os nossos adeptos e já agora para a tua família que espero que estés a ver este estúdio 1924 ou as câmeras da GLTV estão a teu dispor para uma mensagem final. Bom, primeiro de tudo, a minha família já sabe que o que eu quero, o que sabem que é que sem eles não estaria aqui e dizer-lhes algo a eles é uma coisa que é uma coisa porque já sabem tudo o que penso de eles e, bom, os adeptos a todos os aficionados, dizer-lhes que nos vamos a deixar nos vamos a deixar la pele em cada partido e que, com o seu apoio, todo se conseguirá seguro. Obrigado. Obrigado. Fran Navarro, o melhor marcador da história do Gil Vicente numa só temporada, hoje foi um dos protagonistas do programa Estúdio 1924 em direto na Gil Vicente TV. Ficamos a conhecer parte da história porque a história deste avançado de 24 anos promete-se. Espero que tenha gostado. Uma boa tarde. E, sexta-feira, a história continuará a ser escrita em nossa casa, na nossa Fortaleza, no jogo com o Estoril, marcado para sexta-feira, às 20h15. Boa tarde. Até à próxima. Obrigado.